Olá amigos do Youtube, tudo bem? Em determinado dia, um senhor disse o seguinte Olha, eu não concordo com o projeto de salvação de Deus Eu não concordo Deus, todos os seres humanos não são filhos de Deus? Todos nós somos filhos de Deus Nós temos direito a salvação Não morreu Jesus por todos os seres humanos? Então se Jesus morreu por todos os seres humanos Por que então que Deus não leva toda a raça humana para o céu? Do jeito que nós estamos E lá no céu então, aos poucos, nós vamos então Conhecendo melhor a Deus, seus planos E o aceitando em espírito e verdade Deus devia nos levar do jeito que nós somos para o céu Então eu não concordo com o projeto de salvação de Deus Então quando chegou a noite Esse senhor então, ele teve um sonho Um sonho bem interessante, né E em seu sonho, ele estava entrando pelos portais celestiais, né Pela porta do céu E assim que as portas se abriram para ele poder entrar Quem que veio recepcionar? O seu anjo da gorda, né O seu anjo da gorda disse para ele Seja bem-vindo à casa de Deus Aqui também é o seu lar E eu quero mostrar para vocês Para você as maravilhas que aqui no céu existem E naquela hora então, aquele homem Com o seu coração regibiloso Ele dizia o seguinte Nossa, que maravilha Como é que pode ter coisas tão grandiosas assim? E o anjo então lhe apresentou Aqui é o trono de Deus Onde se encontram milhões de anjos Ao redor do seu trono O louvando dia e noite Conheça aqui os serafins, os quirubins, né Veja aqui os remidos do Senhor Que eu estou louvando O dia e noite, né Todos com as suas coroas sobre a cabeça Veja que maravilha o rio de água da vida As estradas, a Nova Jerusalém Que coisa bonita Nova Jerusalém E aquele homem então começou a entrar dentro da cidade santa Que maravilha Tudo grandioso, tudo glorioso Muita luz O rio de águas cristalinas A árvore da vida, né E o anjo foi lhe mostrando cada vez Coisa mais bonita, maravilhosa e grandiosa Daqui a pouco aquele homem Começou a olhar tudo aquilo maravilhoso Mas parecia assim que Ele não estava tão contente de estar lá no céu Ele olhou Viu os anjos voando um lado para o outro Os salvos, né E ele então chegou para o seu anjo e falou o seguinte Você me desculpe Está tudo muito bonito Está tudo muito grandioso Mas eu estou com uma vontade doida Assim, ansioso para fumar Será que entre essas pessoas Não tem ninguém que fuma um cigarrinho E o anjo lhe falou Não, meu filho Aqui é o céu Aqui ninguém tem vício, né As pessoas se prepararam lá na terra Para virem para cá Aqui tem muitas pessoas que fumavam Que estão aqui salvo Mas elas se prepararam na terra Para poder estar aqui presente Ah, foi assim, então Então ninguém fuma Não, ninguém fuma E será que ninguém bebe aqui, não? Eu estou com Ah, senão nós temos, né O rio da água da vida O rio de águas cristalinas Que você pode beber à vontade Não, não Não é essa bebida, não Será que não tem nenhum álcool Alguma cachaça Algum uísque Em algum lugar Que eu possa beber também? O anjo falou Não, meu filho Aqui nesse lugar Tem muitas pessoas Que aqui nessa multidão Que também bebiam, fumavam Mas todos eles Largaram disso Já se prepararam lá na terra Pediram força para Deus Pediram que Deus os livrasse dos vícios E Deus os deu força E eles se libertaram Aqui não tem mais ninguém Com nenhum tipo de vício E aos poucos, então Aquele homem Foi ficando triste Angustiado Com aquela situação Tudo muito bonito Mas ele percebeu Que não era aquilo Que ele queria Ele estava no céu Mas na realidade Ele sentia-se fora Ele não era o lugar dele Naquele momento E aquele homem acordou, então Muito assustado Então, meus amigos Não, Deus Hoje em dia Ele não nos leva Como estamos Para o céu Porque vai chegar um momento Que nós vamos nos sentir Incomodados Achando que ali Não é o nosso lugar Deus nos dá o privilégio No dia a dia De conhecermos a sua palavra De conhecermos o seu poder Sobre nossa vida Ele está disposto Ele está disposto A nos ajudar A retirar todos os tipos De vício Que nós temos E fazer dessa terra Um pedacinho do céu Para que nós nos preparamos Aqui Para herdarmos A Canaã Celestial Em São João Também Mas infelizmente Nem todos Vão poder estar lá Jesus fala também Em Apocalipse 1, 7 Eis que vem com as nuvens Em todo olho Verá Mas também Não é todo olho Que vai ser salvo Não vai ser salvo Por quê? Porque a pessoa Fez a escolha De ficar aqui Nessa terra Ele não quer Herdar o céu Meu amor Meu amigo Que está me ouvindo Agora nesse momento Que você Não seja Uma dessas pessoas Que você Se prepare Para quando Cristo voltar Nas nuvens Dos céus Ele possa dizer Para você Vinde a mim Todos que saem Cansados E sobrecarregados E eu vos aliviarei Seja uma das pessoas Convidada Por Jesus Cristo Para herdar A vida eterna Que Deus te abençoe E que você se prepare Para isso Amém